Não venha me dizer que vai desistir Assim não dá pra ser, não tem de fugir Por que ficar aí pensando, só se lamentando Se tudo pode mudar Esqueça toda essa tristeza, toda a amargura Que quer lhe abalar Não deixe a solidão lhe alcançar A paz só Jesus Cristo pode dar Vem pra Jesus, pra Jesus Só Ele pode lhe salvar Vem pra Jesus, pra Jesus Feliz pra sempre você será Vem pra Jesus, pra Jesus Só Ele pode lhe salvar Vem pra Jesus, pra Jesus Feliz pra sempre você será Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus